Oi gente, tudo bom? Sexta-feira, hoje é dia da gente fazer aquela receita de esmaia cabelo pra deixar o cabelo bem alinhado, bem sedoso, pra tirar o volume, o frizz e dar aquele super brilho. Então já deixa teu like se você gosta desse tipo de receitinha, tá bom? Compartilha com as amigas e não esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificação. Agora vamos lá pro passo a passo da receita. Primeiro passo, a gente vai preparar o gel de tapioca. Eu vou utilizar 50 ml de água pra uma colher de sopa de tapioca. A tapioca hidrata muito o cabelo, controla o frizz, tira o volume, deixa o cabelo com um aspecto mais liso. É ótimo também pros cabelos cacheados, pois define, encaixa. E vou adicionar também uma colher de sobremesa de leite em pó, que é rico em gorduras, proteínas e ácido lático. É ótimo também pra tirar o volume do cabelo, alinhar, desmaiar, deixar o cabelo bem hidratado. Agora é só misturar bem e levar ao fogo até engrossar. E vai ficar assim, essa papinha. Só não deixa engrossar demais pra não empelotar, tá gente? Próximo passo vai ser colocar mel. Eu coloquei a olho, mas dá aproximadamente 2 colheres de sopa de mel. O mel é extremamente nutritivo e dá muito brilho aos cabelos, gente. Hidrata muito, deixa o cabelo super macio. Agora eu vou adicionar aproximadamente 1 colher de sopa de soro fisiológico, que é ótimo pros cabelos que estão bem ressecados, com ponta dupla e espigadas. Ele também faz aquele efeito selante, sabe? Ele sela o fio do cabelo e dá muito brilho. Agora eu vou adicionar um pouco de óleo de argã, que é hidratante, nutritivo, doa muito brilho aos cabelos e tem efeito protetor. Gente, eu vou adicionar a olho, mas eu coloquei aproximadamente 1 colher de sobremesa. E pra finalizar, eu vou adicionar um pouco de máscara capilar. Eu escolhi essa da Bio-Extratos, que é um banho de creme de abacate e jojoba. Eu amo esse produto. E eu vou adicionar aproximadamente 1 colher de sopa. Agora é só misturar bem, a receita tá pronta. Essa receita tem efeito botox, tá? Pois ela vai tirar aqueles fios arrepiados, vai tratar o ressecamento, vai tirar o volume do cabelo, deixando o cabelo mais alinhado, com a cutícula selada. Então o resultado é de um cabelo macio, hidratado e com bastante brilho. Modo de uso, lava o cabelo com shampoo, tira o excesso de água com a toalha e em seguida vem com esse botox caseiro, aplicando em todo o comprimento do cabelo. Se usar uma máscara liberada, pode usar da raiz até as pontas, tá bom? Depois já vai pegando mexinha por mexinha, promovendo o enluvamento. Gente, eu não mostrei no vídeo, mas eu gosto muito também de alinhar o cabelo com pente, tá? E depois de ter feito tudo isso, é só colocar um saquinho plástico ou uma toquinha e você vai ficar com essa mistura no cabelo por 40 minutos. Depois é só enxaguar, condicionar e finalizar o cabelo como quiser, tá bom? Eu gosto sempre de escovar o cabelo, pois o cabelo fica muito liso, gente. Fica com aquele efeito de escova progressiva, fica bem alinhado, fica muito brilhoso. Enfim, eu uso dessa forma, mas vocês podem deixar o cabelo secar naturalmente também, tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Compartilha com as amigas se gostou aí. Não esquece de deixar o teu joinha, tá bom? Obrigada por assistir. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!